Só para vocês verem como é que fica a radiação solar em um aparelho analógico. Isso aqui no caso é a TV Globo que vocês estão verificando. Vou mudar de canal para vocês verificarem a questão localização. Está vendo? Pode verificar que todos os canais tem a mesma característica. Então isso aqui vocês estão verificando e visualizando no vídeo é mais ou menos uma ação da radiação solar que atinge diretamente o nosso planeta. Ok? Vou voltar para o canal anterior. Olha como fica. Se eu fizer um vídeo daqui a mais ou menos 3 horas vocês vão ver que o canal está normal. Falou? Tchau.